Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamento e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAME você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGAME na área. Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer um teste pra vocês de Genshin Impact, a versão 3.5. Rondando nosso PCzinho fraco em Intel Sérieurs com apenas um pente de 8GB de RAM durante o teste, eu irei colocar também com 4GB de RAM. Do meio do vídeo mais ou menos, vai vir o teste também com 4GB. Como é que você sabe que está com 8GB? Porque passou, deu o número 4 pra mais aqui. Quando acontece isso, porque eu estou testando com mais de 8GB, beleza? Como tradição, agora como eu sempre faço pra vocês, vou estar mostrando o setup que a gente está gravando pra não ficar nenhuma dúvida sobre o PC que eu estou testando. Sempre aí fazer sim todos os testes pra vocês, beleza galera? Tá aqui ó, Intel Sérieurs G5900, ele é um Dual Core 2, barra 2, é dois núcleos e dois threats, ou seja, ele é um Dual Core, né? E estamos aqui, como eu falei pra vocês, testando com 8GB de RAM, mas durante o teste, eu vou colocar o pente de 4GB de RAM, beleza? Tá aqui o pente aqui ó, 4GB. Beleza? Deixar a galera pra deixar o like, ficar a inscrição, sininho ativado, e vamos aí direto pro palco que interessa. Cadê o slot? Ela tá aqui. Vou pular aqui de novo pra vocês. Tá aí, eu dei dois cliques de vindo, dei 20 cliques e veio ela galera, é. Menininha nova do banner. É, bichinha braba hein galera, espadão dela. Deixou o jogo travado a 30 galera, mas como estamos testando com 8, eu vou liberar o FPS, né? Deixa eu ver, acho que eu travei no jogo mesmo, não sei se eu travei no jogo. Estamos testando em 800 por 600, viu galera? É, deixa eu travei, vamos ver se a gente consegue chegar nos 60. Ó, tá em 1600 por 900, mentira. Tá, mas tá com a tela estranha. Deixa eu ver, ele é 1600 por 900. Sendo com o monitor, tá em 1800 por 720. Deixa eu colocar a tela cheia aí. Igual tá em 1800 por 720 galera. Estranho né, a resolução do monitor tá em 720p. Tá em 1600 por 900 galera. Tá tudo no mínimo, viu galera? Tudo desligado, viu? Até que tá rodando bem cara, nessa cidade aqui. Cidade aqui é cidade nova, ó. Tá rodando é muito bem. Vem aí galera. Vou dar uma volta aí, vou dar umas navegadas por aí, né? Basicamente a gente faz. A galera fala que o deserto tá mais pesado, então vamos lá pro deserto. Dá uma volta no deserto e tal. Dá uma explorada no mapa, né? Opa, sumiu aqui o meu CPU também, né? Pera aí agora. Pronto. Grava pro celular, a qualidade não fica tão boa, galera. Mas jogando aqui tá legal, viu? Não tá tão feita. Qualidade HD, né? Então até que tá bacana. Vamos ver depois com 4GB de RAM como é que vai ficar, né? Lembrando que a LED tá chegando agora. Tô testando com 8GB, mas durante o teste eu vou colocar o pente de 4GB de RAM. Beleza? Estamos no deserto, rodando em 720p, parece que otimizaram o GIFIN, hein galera? Tava muito... Não sei se vocês viram o teste passado que eu fiz. Tava muito pesado, cara. Tava travando demais, demais. Olha como é que tá bom agora, ó. Rodando em 720p no Intel Celeron, hein galera? É brincadeira ou não? No Intel Celeron, hein? Isso é uma surpresa grande, e tanto. Vou pegar pra matar uns carinha aqui, pra nós ver. Eu tenho que upar ela ainda. Ela é muito divertida de jogar com ela, cara. Falei isso no Intel, e depois que eu terminar de gravar, né? Eu vou... Ela tá fraquinha ainda, né? Ela tá leva 40 ainda. Coloquei os aterfatos nela tudo, né? Na verdade, já dá pra brincar com ela já, né? Já dá pra tirar uma onda com ela. Galera, você viu, galera? Tá rodando muito bem, cara. Tô surpreso mesmo. Vamos jogar um pouco no deserto. Vou dar mais uma voltinha em outras áreas do mapa, né? Jogar bastante efeito pra vocês verem, ó. Né? Que barato, ela dá dois ataques. Agora, galera, até com skill, ó. Rodando em 720p, hein? O Intel, sério, hein? Se você tá rodando, meu computador vai rodar no seu, galera. Entendeu? Se você tá rodando aqui no PC fraco, vai rodar no teu, cara. Tipo, você tem 3, você tem pente ou suas paradas, vai rodar. Entendeu? Depois a gente faz os mesmos trajetos testando também com 4GB de RAM, viu, galera? Pra ficar tranquilo que eu faço os mesmos trajetos pra vocês aí. Beleza? Dá mais uma voltinha por aí. Só pra gente finalizar aí. Vocês viram que até jogando skill ficou muito bom, cara. Pegar essa parte nova aqui do mapa, né? As outras partes a gente tá cansado de testar, né? Tem que testar nas áreas novas, né? Que vocês reclamaram bastante, que tá pesado, né? Essas partes novas do mapa, né? Que o jogo também aumentou de tamanho e tal. Mas em relação ao teste passado que eu fiz, o Genshin Impact tá muito mais leve, galera. Esse update novo que veio ficou muito mais leve mesmo. Beleza? Vou rodar um pouquinho aqui, eu já coloco o cliente 4GB, beleza? Vocês estão aguardando o teste com 4GB? Só segura aí que eu vou dar mais uma andadinha por aqui. Ela já coloco... Eu tenho otimista, acho que vai rodar também muito bem, né? Caso começar a dar gargalho de RAM, começar a travar e tal, etc. O que eu faço? Aí eu travo a 30, né? Deixar o FPS livre, aí depois eu vou travando, né? Pra ver onde fica bom. Se der gargalho de RAM. Pode ver, tá usando 5GB ali mais ou menos. Lembrando que a VRAM da Intel HD, galera, ela é compartilhada automaticamente pelo Windows, viu? Então, você não precisa mais hoje em dia ir lá na BIOS alocar a memória, entendeu? Não precisa mais. O próprio Windows já... A própria Intel, né? A BIOS já tem essa confuração já de... De alocar, assim, né? Então, é bem tranquilo mesmo. Aqui também rodou muito bem. Basicamente quase igual ao deserto. Vocês podem ver aí, galera, ó. Né? Lembrando que tá rodando em 720p, viu, galera? Estamos rodando em qualidade HD, cara. Mesmo que tá no mínimo, mas tá em HD. É que pra vocês aí não dá pra vocês terem uma noção, né? Barato que ela... Ela dá um shield, né, cara? Muito, muito boa ela, mano. Além dela dar skill, ela dá um shield também. Ela empolgou. Ah, tá demorando pra matar, que ela tá level baixo. A gente precisa ir atrás dos itens dela, né? Pra poder farmar, roupar ela. Eu já tô liberando as missões pra poder roupar. Bom, vou testar com 4GB de RAM agora pra vocês verem, beleza, galera? Vou dar um pequeno corte. Agora iremos voltar com 4GB de RAM. Segura aí. Bom, estamos de volta, galera. Como é aí pra vocês? Agora, estamos com o pente de 4GB de RAM. Vou mostrar aqui pro programinha CPU-Z. Intel Serum, G5900, 2 barra 2. Né? Placa-mãe. E pente de 4GB de RAM. Beleza? Aí, ó. O mesmo slot. Ah, os remotes estão em 2.1, 2.1, 133 MHz. Vamos ver como vai rodar agora. Lembrando, galera, vocês têm um PC que é um pouco melhor, ou vocês têm... Eu ouvi muita gente comentando, né? Tem 3 e não consegue rodar, etc. Vocês precisam ver se o seu PC tem suporte ao DirectX 11. Vocês baixam o programinha chamado GPU-Z, que por aí vai mostrar o level do DirectX, da tua máquina. Aí, se mesmo for o DirectX 11 e não estiver abrindo, aí algum problema tem seu Windows, cara. Porque o jogo é original, entendeu? Então, aí vocês têm que otimizar o Windows, seguir os dois vídeos que estão na descrição do vídeo. Instalar o Windows 10 Super Lite e também usar o tutorial como otimizar. Tenta otimizar primeiro. Se não resolver, aí vocês formaram. Instala o Windows 10 Super Lite, porque ele faz toda a diferença para rodar os jogos. Você pode ver que o uso da memória está menor já, tá vendo? Não pode dar número 4 aqui. Primeiro, coisa que não pode dar número 4. Fazer sem cortar para vocês verem na área de trabalho. Tudo direitinho. Na área de trabalho. Olha, carregando o jogo. Não travei nem com 8, rodou bem, cara. Nem com 12, parece que até com 12 GB eu testei. É, demorou, galera. Demorou para caralho para entrar. Demorou uns 3 minutos para carregar mesmo, assim, né? Naquele menu lá. E não está legal o 720p, tá vendo? Está travando bastante. Tá vendo? Olha a diferença de memória como faz, cara. Ó. Esperar um pouquinho. Tá vendo? Ó. Vamos ver se não estravar aqui a 30. Vamos ver se melhora. Na verdade, vamos diminuir a resolução primeiro. Já veio com 4 GB, não ficou legal. Tá vendo? Entendeu? Em casa, assim, 4 GB já não dá mais, né, galera? Antigamente, enfim, não dava bem 4 GB, né? Mas depois que expandiu o mapa, né? Aí, deu no que deu. Ó, até para abrir o menu demora. Olha que demora. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aí, galera. Que negócio está feio. Vamos colocar aqui, ó. 800 para 600. Ó, ainda continua travando bastante, né? Imagina com o Windows normal, que tem um monte de processo. Esse Windows não consome quase nada de memória, galera. Olha. Vamos mudar de lugar aqui, vamos ver. Travando pra caralho 4 GB de RAM, galera. Imagina o deserto que é mais pesado, vamos ver. Deserto, para não ter nada, deveria ser mais leve, né? Eu acho que eles não conseguiram otimizar o deserto aí, né? Aí, ó. Vai. 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 Trava que trava mesmo, galera É legal, deve estar melhorando Vamos esperar mais um pouquinho, né, galera Talvez melhore, né Ai, até trocar de personagem também trava Mas melhorou muito Em relação ao update passado, cara Que estava muito, muito mal otimizado Ai, com trava Dá nem para soltar mais skill Tô bem se tá demorando pra carregar o ultimate dele Não é gargalo de ram, galera Isso é gargalo de ram Não é gargalo de ram Viu, galera? Cara, até dá pra jogar, mano Só que vai ficar desse jeito aí, ó Que vocês estão vendo Né? Olha aí, gente, que fica Dá uns stutters brabo mesmo, cara O gráfico ainda assim Não está tão ruim Tá até agradável Na época que eu tô gravando pelo celular, né Mas mesmo assim Tá bacana Tchau, tchau Tchau Tá aí, galera A gente vai ficar bem forte mesmo aí Ela vai bater bem Ela leva 40 ainda, né, tadinha Tá fraquinha Beleza, galera? Espero que tenham gostado do teste Deixa o like Se inscrever no canal Ativar o sininho pra novos conteúdos E qualquer dúvida Tem que comentar aí Quem tiver 6 giga de ram Acredito eu que Que você vai conseguir rodar melhor aí Beleza? Grande abraço Até o próximo vídeo E fui! Beleza